Os curdos estão espalhados por um território de cerca de 500 mil quilômetros quadrados que abrange o Irã, o Iraque, a Síria e a Turquia. São entre 25 e 35 milhões, 14 milhões na Turquia, 6 milhões no Irã, 5 milhões no Iraque e 2 milhões na Síria. De origem indo-europeia, são na sua maioria sunitas e vivem nas regiões montanhosas. Seu desejo de independência vem desde 1695. Conservaram sua língua, cultura e seu próprio sistema tribal. São vistos como ameaça nesses países e por muito tempo foram vítimas de massacres e discriminação. A única região curda autônoma está no Iraque, criada em 1991. Desde 2014, há uma escalada da violência na Síria e no Iraque com a ascensão do grupo Estado Islâmico. Os combatentes curdos lutam contra os jihadistas linha dura e são a única resistência contra a ameaça do grupo. Na Turquia, em 2013, o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão anunciou um cessar-fogo após reformas iniciadas pelo presidente Erdogan. Foi o primeiro passo para o fim dessa guerra que já dura mais de 30 anos. Mas em julho de 2015, a Turquia começou a bombardear posições rebeldes curdas no país e no Iraque. A acusação foi de que teriam rompido o cessar-fogo.